Se inscreva no canal Valdelício Garcia Avelino Neto do Céu Pobinha Uh, Marcelo Pobinha O Neto Céu Pobinha Ô Jackson Vida do Gil Calaria Vou dançar, vou dançar Vou dançar Vou dançar João Pedro Sim Avelino Neto Avelino Neto O que tem todos? Sim, irmão! Oh, três, irmão! Vamos decidir Alô, Riquinho, senhor Alô, Lévi 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 Se inscreva no canal 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 Vivendo assim distante Se inscreva no canal 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 E aí 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 Dizem E aí E aí E aí Será verdade E aí 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 Louvinho 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 que ama ainda Seu vara que é ouvindo Para se, para se, para se Para se, para se.